Prefeitos da região metropolitana se encontraram com representantes do governo para discutir caminhos e colocar em prática uma série de ações conjuntas pelos próximos anos dentro do Plano Integrado de Desenvolvimento. Esse encontro foi em Ribeirão Preto. Representantes de mais de 30 municípios se reuniram para discutir projetos e tornar viável pilares importantes dentro do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, pronto desde o antigo governo Rodrigo Garcia. Agora nós aguardamos o passo do governador Tarcísio, se vai encaminhar para a Assembleia e aprovar o Plano de Desenvolvimento da região metropolitana. Se esse plano não for levado à votação da Assembleia, por enquanto ele fica parado? Ele fica parado. E assim que ele for também votado, as cidades terão cerca de dois anos para poder se adequar à sua legislação local com o plano da região metropolitana. Eu acho que nós temos um problema muito sério, que é a questão da habitação, e também da saúde pública. Nós temos muitas pessoas que utilizam, de Ribeirão Preto utilizam outras cidades ou de outras cidades que utilizam a nossa saúde pública. Então, eu acredito que esse plano vem para a gente poder, com as diretrizes básicas, para poder melhorar essa situação para todas as cidades da região. Juninho Gaspar, prefeito de Batatais e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Ribeirão, explica que o trabalho envolveu a participação de toda a sociedade. Para que a gente possa discutir os projetos que efetivamente a gente vai conseguir colocar em prática. Nós tivemos já no ano passado três reuniões em municípios diversos, em Jabuticabau, em Batatais e também na cidade de Ribeirão Preto, onde nós discutimos o plano de desenvolvimento urbano integrado de toda a região metropolitana, onde os assuntos comuns, transporte público, meio ambiente, segurança e os demais assuntos, saúde pública foram discutidos para que os municípios, eles forçam de forma integrada, discutir todas as problemáticas, criar soluções e fazer com que o cidadão na nossa região seja beneficiado com esses investimentos. O enfoque nesse momento será em medidas que contemplem de forma integrada as áreas de habitação, mobilidade, infraestrutura e meio ambiente e garantam melhor qualidade de vida para mais de 2 milhões de habitantes das cidades abrangidas. O subsecretário de Assuntos Metropolitanos explicou a intenção do governo em ajudar no desenvolvimento da macro região de Ribeirão. O Estado possa, nos próximos quatro anos, aportar recursos fundamentais ao desenvolvimento metropolitano. O nosso desafio é encontrar estes projetos estratégicos que reúnem a força dos municípios e fazem com que cada real investido signifique muito mais do que apenas um real. Aqui é ganho de eficiência, ganho de eficácia, ganho de efetividade. Prefeitos presentes destacaram a importância do plano e esperam que ele saia do papel e possa ajudar no desenvolvimento dos municípios menores. São vários aspectos que nós precisamos ver, a questão do transporte intermunicipal, a questão da saúde, que é uma questão que preocupa todos nós, integrar o desenvolvimento econômico. Então, pautas que podem gerar desenvolvimento econômico e melhoria na qualidade de vida, integrados com o PAA do Estado de São Paulo, o Plano de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Eu acho que sem a união de todos os municípios aí, a gente não consegue dar um destino legal para essa situação de transporte, saúde, educação, que hoje é uma questão, hoje não sempre foi, uma questão muito importante, né? A gente tem que planejar para as coisas saírem perfeitamente e sem a união, sem o conhecimento com os parceiros aí, dificilmente a gente consegue administrar. Os representantes das cidades fizeram questão de destacar dois pontos, que é a criação da agência e também do fundo metropolitano pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo eles, sem esses dois pilares, fica difícil pensar no desenvolvimento. A gente consegue, de fato, colocar as políticas públicas de pé, né? A gente vai ter um fundo, vai ter uma agência que vai ser trabalhada, todas as nossas políticas públicas, os nossos problemas da região. Então, é de suma importância que a gente veja essa criação dessa agência e também do fundo. Nós temos a legislação em que define a região metropolitana, quais são esses municípios, as suas obrigações compartilhadas, os seus direitos. E nós, para que, de fato, efetivarmos essa ação, nós precisamos e estamos lutando muito para que o governo do Estado de São Paulo encaminhe para a Assembleia Legislativa a criação do fundo e da agência metropolitana para que a gente tenha recursos, os recursos necessários para colocar todos esses projetos em prática. André Costa para o Jornal da Clube.